Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui a sessão, que é um passo a passo para a entrada no FBA, né? Para começar no FBA, no Fulfillment by Amazon, que é o programa logístico que você, como vendedor, manda os itens para o centro de distribuição da Amazon. Então, para conseguir acompanhar essa sessão de trabalho, a gente pede aí que vocês tenham em mãos um produto, que é o produto que você quer mandar para o FBA. Esse produto você vai precisar do código NCM dele e da origem de mercadoria dele também. A gente vai usar o certificado digital, então a gente precisa de um certificado digital do tipo A1 para fazer as configurações do faturador da Amazon. E a gente também precisa que vocês saibam um número de série que vocês vão usar para essas notas fiscais emitidas no FBA da Amazon. Então, pode ser qualquer número, entre 1 e 889, que vocês quiserem, desde que ele não esteja sendo utilizado em nenhum RP, em nenhum outro marketplace, tá bom? Ele precisa ser exclusivo para a Amazon. Mas a gente vai entrar nos detalhes disso já já. Então, vamos lá, né? A gente vai passar aqui nessa sessão, como eu falei, a parte mão na massa mesmo. Então, a ideia é entrar no Seller Central e a gente fazer a conversão de produtos, a configuração do faturador, a criação do envio. Mas também eu vou explicar um pouquinho do FBA, o que é o FBA, como ele funciona, como a gente cobra pelo FBA. Então, vamos lá. Acho que uma primeira coisa super importante para entender o FBA e quais são os benefícios dele é entender o que é o selo Prime, que a gente chama. Então, o que é o Amazon Prime? A Amazon Prime é uma assinatura única que engloba diversos serviços da Amazon, tá? Então, tem o Prime Video, tem o Prime Reading, tem o Amazon Music, enfim. E aí, o que isso tem a ver com o FBA? O que isso tem a ver com vocês, como vendedores do marketplace? Essa parte aqui. Os assinantes Prime, dentro do nosso e-commerce, eles têm acesso a todos os itens com selo Prime com frete grátis. Então, basicamente, se tem um item com selo Prime no site da Amazon e eu sou uma assinante Prime, eu não vou pagar frete naquele produto, tá bom? Então, isso um pouco mais pelo ponto de vista do consumidor. Por que é legal ter os seus produtos com selo Prime? e como que você tem selo Prime nos seus produtos em treino no FBA? Então, vou falar disso de novo um pouquinho mais pra frente, mas o que é o FBA, né? O FBA é o programa de logística que você manda seus produtos para o CD da Amazon. E aí, a partir disso, a Amazon cuida de toda a operação. Então, a gente fala que os vendedores podem mandar produtos para o FBA e sair de férias, porque aquele produto vai ser vendido, vai ser emitido a nota fiscal, tudo isso entregue para o cliente, né? Tudo isso é 100% responsabilidade da Amazon. Se tiver alguma pergunta do cliente em relação ao status de um pedido, se o cliente quiser solicitar uma devolução ou alguma coisa nesse sentido, tudo, tudo é responsabilidade da Amazon, tá bom? Então, de novo, né? A Amazon passa a ser responsável pelo envio dos pedidos aos clientes com entrega expressa grátis para membros Prime de todos os estados do Brasil. Então, acho que é super legal vocês entenderem que os clientes assinantes Prime, que são super recorrentes no nosso site, muitas vezes vão buscar produtos, vão procurar alguma coisa que eles precisam comprar no site da Amazon e existe o filtro de você ver só aquilo que você está querendo, buscando, pesquisando, que contém o selo Prime. Então, você só quer ver ofertas Prime daquele produto, porque a gente sabe, né, que como assinante não vai pagar frete naquele produto e vai receber extremamente rápido. Então, basicamente, né, como que isso fica no site? Vocês veem, né, vendedores do Marketplace, vendedores terceiros, aparece ali, vendido por o nome da loja, enviado pela Amazon. Se vocês verem isso dentro do site da Amazon, esse produto é um produto que está no FBA, tá bom? Também existem produtos que têm selo Prime, que são os produtos vendidos e enviados pela Amazon. Então, acho que esse ponto, né, do Prime e como que isso está ligado ao FBA, acho que ficou claro aqui já. Então, quem que pode entrar no FBA, né? Hoje, qualquer vendedor pode entrar no FBA, porém, o passo a passo que a gente vai fazer aqui é a gente vai fazer essas configurações para vendedores do Simples Nacional que estão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná. Então, se você é de São Paulo, Rio ou Paraná, optante pelo Simples Nacional, você vai conseguir fazer esse passo a passo completo sem nenhum problema. Se, por acaso, você está no estado de São Paulo e é um vendedor ou do lucro real ou do lucro presumido, é um vendedor que está fora do Simples, né? Você não vai conseguir fazer esse passo a passo porque o primeiro passo que é a configuração do faturador é diferente. O passo 2 e 3 é basicamente igual, tá bom? Mas o primeiro passo é diferente para quem está fora do Simples no estado de São Paulo. Agora, se você está em qualquer outro estado do Brasil optante pelo Simples, qualquer outro estado fora São Paulo está fora do Simples, você precisa criar uma filial no estado de São Paulo para conseguir utilizar o FBA. Então, hoje, né, a gente permite que vendedores criem uma filial no endereço do centro de distribuição da Amazon aqui em São Paulo, em Cajamar, que é o centro de distribuição do FBA único hoje. A gente faz esse auxílio, tá bom? A partir da rede de prestadores de serviço da Amazon que se chama SPN. Vocês conseguem encontrar aí sobre a SPN e quais que são os prestadores de serviço que a gente indica no próprio Seller Central, mas eu só quero que fique claro, né, que você sendo do Simples, fora de São Paulo, Rio e Paraná, você precisa operar no FBA usando uma filial e você sendo do regime normal, né, fora do Simples, se você está fora de São Paulo, você precisa utilizar uma filial, tá bom? Então, acho que aqui agora a gente pode entrar mais no passo a passo mesmo. Então, vamos lá. Podem logar no Seller Central, então, sellercentro.amazon.com.br, logar na conta aí da loja, né, que vocês querem configurar o FBA e fazer o primeiro envio para o FBA. Ao logar na conta, o primeiro passo que a gente vai fazer é a configuração do faturador. Então, eu quero que fique claro para todo mundo, assim, para vocês conseguirem entender melhor o processo, na primeira vez, né, quando a gente está configurando o FBA e criando o primeiro envio, existem três etapas. A configuração do faturador é a primeira etapa, a segunda etapa é a listagem dos produtos, então, a gente vai escolher quais produtos a gente vai deixar nas configurações certinhas para que a gente vá para a terceira etapa, que é a criação do envio para o CD da Amazon. Então, a gente vai, na terceira etapa, selecionar as quantidades dos itens que a gente configurou, listou, né, com as configurações do FBA direitinho na etapa 2. E aí, a gente vai selecionar o quanto vocês estão mandando, como que isso está organizado em caixas, etc., na etapa 3, que é a criação do envio. Então, configuração do faturador, listagem dos produtos e criação do envio. São essas três etapas. Então, para começar aqui nas configurações do faturador, o primeiro passo é, no topo direito superior do Seller Central, tem um ícone de configurações. Aí, vocês podem clicar nesse ícone de configurações, configurações do faturador. Vai aparecer uma tela como essa aqui, próxima. Aqui no primeiro tem também esse campo de detalhes da empresa. Caso você veja alguma inconsistência, alguma coisa errada e clicar aqui e no clique aqui, você consegue atualizar essas informações. Então, essa é a tela das configurações do faturador. O que vocês precisam fazer nessa tela? Ali nas configurações tributárias, vocês preencham com as informações que dizem respeito à empresa de vocês. Então, o CRT é Simples Nacional, porque, de novo, esse passo a passo só funciona para quem está no Simples. CSOSN, vocês precisam definir e a atividade principal da empresa também vocês precisam definir. Aí, a parte 2 e 3, vocês precisam ali em certificado digital, anexar o certificado digital tipo A1. Então, vocês só vão conseguir anexar o certificado digital se ele for desse tipo, tá bom? E em número de série e informações complementares, a gente escolhe esse número de série exclusivo para a Amazon. Então, que nem eu falei, pode ser qualquer número entre 1 e 889, desde que vocês não utilizem esse número como número de série para emitir nota em nenhum outro canal. Então, ele tem que ser exclusivo para a Amazon. E essa aqui é a primeira etapa, né, da configuração do faturador. Agora, vamos lá, né? Feita a configuração do faturador, a gente já vai para a etapa 2. A etapa 2 é a etapa de listagem. Então, a gente vai deixar os itens que vocês cadastraram na Amazon, as ofertas cadastradas de vocês na Amazon, nas configurações do FBA para eles estarem disponíveis, para a gente adicionar a quantidade deles na criação do envio, que é a etapa 3. Então, a gente sugere aqui, né, que você escolha apenas um produto para fazer essa sessão e escolher um produto da curva A preferencialmente, né, porque isso é um produto que provavelmente terá mais giro no FBA. Nem para a gente é bom produto parado no FBA, nem para vocês é bom produto parado no FBA, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, no menu em inventário, eu acho que é super importante vocês verem aqui nessa tela, existem duas opções dentro do inventário, tanto o gerenciar todo o inventário que vai aparecer todos os produtos em todos os programas de logística, modelos de logística que existem no seu inventário e essa segunda opção mais para baixo é inventário do FBA logística da Amazon. Então, o que a gente vai fazer, né, nesse inventário do FBA logística da Amazon só aparecem os produtos que estão configurados, né, nas configurações do FBA, que é o que a gente vai fazer agora, colocar produtos nessas configurações. Então, a gente vai pegar itens de todo o inventário e vai duplicar eles, clonar eles para eles terem as configurações do FBA e passarem a aparecer no inventário do FBA logística da Amazon. Se você nunca mandou nada para o FBA, você não vai ter nada nesse inventário do FBA logística da Amazon, tá bom? Agora, quando a gente fizer esse passo, vocês vão notar que vai aparecer os produtos ali disponíveis, né, no inventário do FBA logística da Amazon, tudo sem inventário, fora de estoque, porque só entra volume ou sai volume do inventário dentro do inventário do FBA quando chega algum produto no centro de distribuição da Amazon ou quando o produto é vendido e sai do centro de distribuição da Amazon, tá bom? Então, aqui clicando em menu inventário gerenciar todo o inventário primeiro. Aí, o que que a gente vai fazer, né? Existem duas opções aqui. A gente tem a opção de clonar ou duplicar os produtos para você manter eles tanto nas configurações do DBA do Delivery by Amazon da logística pelo vendedor quanto nas configurações do FBA. Você pode ter um produto nos dois canais logísticos ao mesmo tempo o mesmo produto desde que ele tenha um SKU diferente para o FBA do que o do seu estoque, né? Que está em sua posse, né? No controle do vendedor. Então, rapidamente eu vou explicar como que vocês conseguem converter. Então, só mudar os produtos para eles estarem só no formato do FBA. Então, isso seria, né? Um vendedor que trabalharia apenas com o FBA. Então, aqui nessa página mesmo do Seller Central vocês podem no inventário gerenciar todo o inventário escolher aqui os produtos que vocês querem e aplicar ação mudar para o FBA logística da Amazon. Então, assim, de novo, se vocês querem trabalhar só com o FBA vocês podem mudar. Vocês vão estar convertendo os produtos e eles vão estar disponíveis somente nas configurações no formato do FBA. Agora, o que eu vou fazer aqui no passo a passo é vocês clonarem ou duplicarem. Então, ele vai existir pela logística do vendedor ou pelo Delivery by Amazon que é o estoque em posse de vocês e vai existir também nas configurações do FBA para caso vocês queiram mandar os produtos para o FBA. Então, vocês vão achar o item que vocês querem fazer essa duplicação e aí tem esse botão no lado direito da tela escrito editar com uma setinha para baixo. Podem clicar nessa setinha para baixo e clicar em adicionar outra condição. Então, acha o produto que quer mandar para o FBA no inventário geral, então, no menu inventário gerenciar todo o inventário acha o produto que quer mandar para o FBA editar na setinha adicionar outra condição. Vai aparecer essa tela aqui e aí a gente precisa editar algumas informações dessa tela. Então, a primeira delas é a forma de envio. Então, está vendo que tem duas opções de forma de envio? Vou enviar esse produto eu mesmo, logística pelo vendedor e a Amazon enviará e fornecerá o atendimento ao cliente logística pela Amazon. Vocês precisam selecionar a Amazon enviará e fornecerá o atendimento ao cliente logística pela Amazon. Isso é a configuração do FBA. E aí, no campo de SKU, a gente precisa que esse produto tenha um SKU diferente do que a versão dele que está no inventário do vendedor. Então, a gente sugere que vocês mantenham o mesmo SKU e adicionem um FBA no final. O preço pode ser editado agora, pode ser editado depois também, não tem problema. E aqui, é super importante, vocês precisam achar esse campo que tem atributos e selecionar para todos os atributos aparecerem. Então, quando aparecerem todos os atributos, vão abrir várias novas caixas a serem preenchidas com informações ali do item, só que as duas únicas obrigatórias de serem preenchidas são o NCM e a origem da mercadoria para esse caso, tá bom? Então, vocês precisam achar esses dois campos e preencher esses dois campos. só para esclarecer caso alguém tenha dúvida, NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, é um atributo numérico de oito dígitos. Então, caso você não saiba ser o NCM, a gente sugere que você procure o seu computador para ele te indicar qual seria o NCM de seus produtos. a origem da mercadoria por sua vez ela é um atributo de um dígito só que vai de zero a oito. Então, tem até a tabelinha aqui, é um valor de um dígito de zero a oito que indica a origem da sua mercadoria. Isso também é necessário para a gente faturar esses itens. Feito isso, vocês podem clicar em publicar como FBA e esse produto vai estar nas configurações do FBA. Pronto. Agora, esse passo de adicionar NCM a origem da mercadoria pode demorar uns 15 minutinhos para ser atualizado no sistema. Então, vou aproveitar esse meio tempo para passar sobre as tarifas do FBA. Então, a gente já falou sobre o ponto das ofertas em FBA serem ofertas com selo Prime, do ganho operacional logístico que isso implica para vocês como vendedores, já que a gente cuida de tudo assim que o item chega dentro do centro de distribuição da Amazon, tudo vira responsabilidade da Amazon. Então, faturar uma eventual devolução, etc. Tem um número também que a gente pode dividir que é os vendedores que entram em FBA e passam a vender em média cinco vezes mais. Então, o FBA ele é realmente super importante dentro da operação do Marketplace da Amazon para vocês como vendedores. Então, não deixem de utilizar o FBA, não deixem de aproveitar esses ganhos operacionais e também esse ganho como uma oferta mais valiosa dentro do nosso site. Como que é cobrado o FBA? Quanto custa o FBA? primeiro a gente tem a tarifa de coleta então, no terceiro passo que é a criação de envio a gente vai dizer como que está organizado esse envio então, quantas caixas qual que é o tamanho de cada caixa quanto pesa cada caixa e a partir disso a gente consegue calcular quanto custaria a coleta da Amazon dessa remessa no endereço de vocês. Então, a gente pode coletar no endereço de vocês desde que seja um endereço com CEP coberto pela coleta da Amazon. Vocês também podem mandar essa remessa por conta própria então, vocês podem ir lá e entregar um carro da empresa de vocês no nosso CD que é de novo em Cajamar em São Paulo ou vocês podem contratar uma transportadora para fazer esse envio caso vocês não tenham a cobertura da nossa. Vocês só não podem fazer o envio pelos correios. então, é calculado essa tarifa de coleta na próxima etapa quando a gente tiver o volume a ser coletado. Aí a gente tem as tarifas de armazenagem então, a tarifa de armazenagem a longo prazo ela só é cobrada por um item que fica a mais 365 dias dentro do centro de distribuição da Amazon. Agora, a tarifa de armazenagem ela é baseada no volume médio diário medido em metros cúbicos do espaço que o seu inventário ocupa no centro de distribuição. Então, você paga R$ 75,00 por metro cúbico como tarifa mensal de armazenagem e é sempre cobrada no mês subsequente ao uso do espaço. Tá bom? Então, R$ 75,00 por metro cúbico cobrado no mês subsequente. A nossa comissão você paga dependendo da categoria de produto que você vende você paga um percentual de comissão para a Amazon isso se mantém igual o FBA em nenhum programa logístico altera nenhuma tarifa de comissão e a gente tem a cobrança ali a gente tem a cobrança da remoção do inventário caso você queira remover esse inventário mas a tarifa logística do FBA a gente cobra por unidade de acordo com a faixa de peso então tem a tarifa de coleta se você quiser a gente cobra armazenagem e essa aqui é a tarifa logística do FBA hoje então você vai ver ali qual faixa de peso seu produto se encaixa e essa é a tarifa que a gente cobra para vocês utilizarem o FBA então isso é a tarifa que vai englobar ser enviado para qualquer lugar do Brasil e etc então a gente sempre cobra também acho que isso é um ponto importante o que for maior entre peso real peso da balança ou peso dimensional do produto agora aqui a gente vai voltar para o passo a passo acho que um ponto legal também existe um link que se chama quanto custa vender na Amazon é uma página que a gente tem que engloba isso tudo se você como vendedor optante pelo plano profissional paga uma mensalidade a comissão de todas as categorias os preços de todos os programas logísticos então assim se vocês pesquisarem muito rapidamente quanto custa vender na Amazon vai aparecer essa página e é uma página super importante dos vendedores conhecerem enfim estarem familiarizados então voltando aqui a gente falou dos passos para começar no FBA então a gente já fez a configuração do faturador já fez a listagem então colocou o NCM origem da mercadoria colocou lá a Amazon enviará e fornecerá o atendimento ao cliente logística pela Amazon agora a gente vai para o terceiro passo que é a criação do envio ou da coleta para o CD da Amazon aqui tem essa página também que é super legal que é a central de treinamento do FBA acho que vocês que são vendedores que vão começar a vender no FBA que estão entrando aí no FBA é obrigatório vocês conhecerem a central de treinamento que é uma página super rica de informação sobre preparo de produtos tem o passo a passo para fazer aqui a configuração do primeiro envio que nem eu estou fazendo enfim tem bastante bastante material para ajudar vocês agora vamos lá começando a criação do envio a gente vai no menu inventário novamente aí lembra que eu falei que primeiro a gente ia gerenciar todo o inventário para fazer as configurações dos itens para eles aparecerem no inventário do FBA logística da Amazon porque eles vão ter as configurações do FBA como oferta como produto cadastrado ali na loja de vocês com as configurações do FBA então se tudo deu certo na etapa anterior é para a gente entrar em menu inventário inventário do FBA e é para aparecer o produto ou os produtos que vocês fizeram a etapa anterior de listagem então vai abrir aqui os produtos o que a gente vai fazer vocês vão selecionar ou ticar os itens que a gente vai mandar de fato a gente vai colocar no envio a gente vai colocar numa coleta e aí vocês estão vendo que tem esse menuzinho dois produtos selecionados vocês vão clicar nele e clicar na opção enviar barra reabastecer repor inventário então esses são os produtos como eu falei a gente estava adicionando dentro das configurações para eles aparecerem prontos para o inventário do FBA agora a gente vai selecionar os itens para selecionar as quantidades que a gente está colocando de fato num envio então selecionou aí clicou em enviar reabastecer repor inventário vai aparecer essa página aqui essa página tem etapa 1 etapa 1 b conforme vocês forem preenchendo uma etapa as outras vão se abrindo então o que é importante aqui vai aparecer os itens que vocês querem mandar para o FBA nessa coluna de detalhes da embalagem a gente sugere vocês manterem unidades individuais e em quantidade a ser enviada vocês vão preencher qual quantidade vocês querem mandar de cada item isso vai gerar as etiquetas de unidade então no FBA a gente tem dois tipos de etiqueta as etiquetas de unidade e as etiquetas de volume as etiquetas de unidade são as etiquetas que a gente chama de FNSKU que devem ser coladas em cada unidade de produto que vocês estão mandando porque ela é a etiqueta que identifica que aquele produto é aquele produto e que pertence a você como vendedor então se vocês clicarem ali no rodapé acho que dá para ver imprimir todas as etiquetas de código SKU é isso que vocês precisam imprimir para colar em cada unidade essa etiqueta tem um código de barra é super importante que vocês deixem esse código de barra como o único código de barra visível aparente nesse produto então se ele tem uma embalagem que já tem um código de barra vocês precisam colar por cima do código de barra do produto e aí vão aparecer todas as etiquetas tem algumas opções de tamanho para imprimir a gente não pede nenhuma impressora especial térmica no FBA tá bom e aqui é quando vocês estiverem fazendo essa etapa pode ser muito provável que apareça essa mensagem detalhes necessários de preparação de etiquetagem essa canetinha então se aparece algum erro nessa etapa vocês podem clicar primeiro clique em detalhes necessários de preparação e etiquetagem porque vai aparecer aí várias categorias de produto então você vai escolher qual categoria é o seu produto pertence então se o seu produto não pertence a nenhuma dessas categorias a última opção é nenhuma preparação adicional necessária e aí vocês podem selecionar essa opção mas né se for um produto frágil um produto cortante você vai encontrar isso aí e aí a gente vai indicar qual preparação adicional é necessária nesse produto então pode ser colocar ele envolto num plástico bolha e aí de novo sempre a etiqueta de unidade a etiqueta de SKU vai ser colada por fora disso tá então se tiver algum plástico algum saco plástico que a gente peça sempre por mais que seja transparente a etiqueta tem que ser colada por fora desse plástico aqui também pode ser preciso vocês adicionarem medidas para esse item então se é um produto que nunca foi enviado para o FBA vai aparecer aí a mensagem para você adicionar dimensões para esse produto e aí a etapa 1B seguindo aqui é a etapa que vocês criam modelos de embalagem então como é a primeira vez vocês não vão ter nenhum modelo de embalagem salvo para reutilizar mas basicamente vocês vão criar modelos de embalagem então vocês vão selecionar eu tenho uma caixa desse tamanho cabem tantos desse item dentro dessa caixa e aqui a gente está fazendo está levando em consideração que só tem um produto na remessa então só tem um mesmo SKU dentro de uma caixa então se vocês querem fazer diferentes SKUs mesclados tem um vídeo aqui de 3 minutinhos que a gente explica como que você mistura vários SKUs diferentes dentro de uma caixa então vocês podem assistir esse vídeo que também não é difícil tá bom e aí pronto etapa 2 já falou o que você está mandando qual que é o volume disso vai aparecer finalmente o que eu falei a tarifa de coleta para essa remessa no seu endereço caso o seu CEP esteja coberto então você pode escolher a coleta ali tem o preço ou você pode escolher nesse momento que você escolhe o envio por conta própria ali aparece o endereço do centro de distribuição e aí você seguindo ah um ponto importante como que quando vai ser a coleta se a gente está finalizando a coleta em um dia e finalizando significa vocês emitiram a DANF a nota fiscal a coleta acontece 3 dias úteis após a emissão da DANF então por exemplo hoje é sexta-feira a coleta acontece na quarta-feira da semana que vem se tiver um feriado no meio só contar aí o feriado no meio tá bom e aí seguindo a gente já está super no finalzinho etapa 3 nota fiscal e etiqueta geradas aqui a gente vai imprimir gerar a nota fiscal imprimir a nota fiscal e imprimir as etiquetas de caixa então de novo vocês conseguem escolher algumas opções de tamanho ali e aí um outro ponto é eu falei que a gente tem dois tipos de etiqueta as de unidade de produto as de volume as de caixa e aí a DANF vocês precisam imprimir uma vez só e acoplar a uma das caixas se você está mandando 10 caixas não precisa imprimir 10 vezes pode imprimir uma vez só acopla ali em uma das caixas que está tudo certo e aí é isso feito tudo isso seu envio está pronto você conseguiu criar um envio para o nosso CD criar uma coleta para ser mandada para o nosso CD de novo como foi a primeira vez que vocês fizeram tem algumas etapas que vocês não vão mais precisar fazer então tende a ficar mais fácil mais rápido não precisa mais configurar o faturador todos os itens que vocês duplicaram ou converteram vão estar lá salvos vocês também vão ter salvos modelos de embalagem então é só ir reutilizando isso e tende a ser muito mais rápido os próximos envios e muito obrigado a todo mundo que entrou que assistiu esse passo a passo mandem suas dúvidas e consultem também os materiais que a gente tem tanto na Seller Central no menu último item do menu se chama aprenda e aí tem uma página chamada Seller University que tem material disso tudo enfim de tudo que vocês precisam saber ou aprender para vender na Amazon o FBA Central também é uma ótima fonte aí para vocês consultarem material do FBA e os webinars também que vocês conseguem achar também lá no Seller Central na página do Seller University tá bom? obrigada tchau